Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, o professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português, nessa aula vamos trabalhar aí a disciplina de produção textual, a interpretação textual. Bom, vamos trabalhar essa disciplina, vamos realizar algumas atividades do nosso livro, vamos fazer uma leitura para finalizarmos esse capítulo aqui, como vocês já sabem, pessoal, estamos chegando aí no nosso livro de provas, eu espero que vocês estejam aí bem animados, estejam se esforçando para realizar todas as atividades, todas as revisões, são importantíssimas, beleza, pessoal? Para que vocês consigam ter um bom desempenho aí nas provas, para que vocês consigam ter um bom desempenho nas provas. Por quê, pessoal? A gente sabe que as provas são apenas os conteúdos que nós estudamos, e a gente sempre passa essas revisões para ajudar vocês. Então, sempre antes do período de prova, já venho avisando aqui vocês, para que vocês já fiquem cientes, observem o conteúdo que foi postado no cláusico, assim, pelas provas, para que vocês sempre fiquem revisando, revendo, para quando chegar no dia vocês já terem aí uma noção do conteúdo que vai cair, para que consigam obter uma boa nota, tá? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer pergunta em relação à prova, vocês podem ir no Clássico e perguntar, que eu estarei à disposição de vocês quanto a isso. Tá bom, pessoal? Bom, mas hoje a nossa atividade vai ser no livro do Português do Livro Grosso, a gente vai dar boa qualidade às atividades da página 180, na última aula faltou responder a décima questão, e aí a gente vai iniciar a análise linguística acerca da função dos complementos nominais, acerca dos quais eu já trabalhei também com vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, vou colocar o cabeçalho, e peço que vocês abram seus livros, o livro grosso de português, tá? na página 181, página 181 do Livro Grosso de Português. Enquanto vocês estão aprendendo, eu vou aproveitar para colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Então, eu vou te abençoar. E aí E aí Então, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês a nossa página. Permitam-me apenas... Só um minutinho... A minha página... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto